Oh Rainha dos Céus Salve a Mãe Protetora Divina Mensageira da Paz e do Amor Em Tua Honra, gentil Petrolina Canta o Hino de Glória e Louvor Em Tua Honra, gentil Petrolina Canta o Hino de Glória e Louvor As estrelas dos céus refugentes Te enfeitam os pés tão formosos E teus lábios sorrisos contentes Vem a terra com as lírios e rosas Salve a Mãe Protetora Divina Mensageira da Paz e do Amor Em Tua Honra, gentil Petrolina Cantam Hino de Glória e Louvor Em Tua Honra, gentil Petrolina Cantam Hino de Glória e Louvor E a Lua com sua luz vela Os Teus pés vem humilde calçar Sua luz linda, meiga, singela Nos ensina devemos te amar Salve a Mãe Protetora Divina Salve a Mãe Protetora Divina Mensageira da Paz e do Amor Em Tua Honra, gentil Petrolina Cantam Hino de Glória e Louvor Em Tua Honra, gentil Petrolina Cantam Hino de Glória e Louvor Nossos peitos entoam vibrantes Lindo canto de grata emoção Nossos lábios Nossos lábios desfiram Nossos lábios desfiram ovantes Gratas notas de bela canção Salve a Mãe Protetora Divina Mensageira da Paz e do Amor Em Tua Honra, gentil Petrolina Cantam Hino de Glória e Louvor Em Tua Honra, gentil Petrolina Cantam Hino de Glória e Louvor Música